Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações que apareceram aí na internet sobre um próximo título da franquia e a sua ambientação. Eu costumo dizer aqui que a febre de muitos fãs de Assassin's assim que um jogo sai é sim já tentar descobrir informações sobre o próximo. Recentemente trouxemos em nosso canal alguns rumores que indicavam um próximo jogo na França e até indico você dar uma espiada para ficar a par de tudo o que estão falando por aí na internet e não ficar boiando. Agora outras informações apareceram e eu gostaria de comentar sobre elas aqui no canal também com vocês. Lembrando antes de tudo que o que nós vamos tratar aqui, toda e qualquer informação, vocês precisam levar como rumor, beleza? Esses tipos de vídeos levem como rumor. Até porque como a gente bem sabe, pode ser qualquer babaca escrevendo o que quer, o que bem entende na internet para ganhar audiência e a gente acaba fomentando o cara. Isso acontece muito, muito. Então fica atento. Bom, cara, recentemente aí um usuário autoproclamado insider da Ubisoft postou no 4chan o que afirma ser informações fidedignas sobre o próximo jogo. Segundo ele, o jogo vai se passar na Índia do século XVII com britânicos, holandeses e outros países europeus estabelecendo as suas colônias. Também veremos Bangladesh e uma parte do Paquistão. Ele até mesmo postou o que cita ser aí um rascunho do mapa oficial que veremos no jogo. Dá uma olhada, olha só. Podemos ver até no esquema de cores, né? A separação das regiões que estarão no jogo e tal. Bom, tá aí. Vamos dar uma olhada nas informações pinadas por ele no post, tá? Primeiro, o enredo vai se passar no subcontinente indiano outra vez, mesmo já tendo um game em 2D sobre a Índia. Aliás, é esse que vocês estão vendo ao fundo, né? O Chronicles India. O mapa vai abranger toda a Índia, Bangladesh, como eu falei, e uma parte do Paquistão. Pretende ser um mapa ainda maior que Assassin's Creed Valhalla. Espero que seja maior, mas também bem cheio de atividades interessantes e não maçantes, né? O que a gente sempre quer. O período, ele vai ser no século XVII, tá? Provavelmente aí abordando algo sobre o Taj Mahal, que foi construído naquele século. Existe alguma ênfase na Companhia Britânica das Índias Orientais, bem como também na Companhia Holandesa, tendo aí esses dois como rivais no jogo. Nada confirmado ainda sobre Batalhas Navais. Amém! Que continue assim. Caras, olha isso agora. Olha isso aqui. O personagem jogável vai ser feminino e você não terá opções de escolha. Mano, vocês acreditam nisso? Eu duvido, eu duvido que eles fariam essa maravilha, essa delícia acontecer. Sério, depois de tantas polêmicas, né? Por conta disso e tal, cara, e a gente já acaba meio que conhecendo, né? Como pensa a nata da Ubisoft. Mas, sei lá, né? Pode ser que os caras tenham aprendido, ou mesmo por conta das polêmicas, queiram mostrar diferente e tal. Pode ser que sim, né? Galera, protagonista mulher vende sim, caramba. Vende pra caramba. Vende muito. Se for real, juro pra vocês que eu vou ficar muito feliz. Esse lance de troca de sexo no jogo, por culpa da própria Ubisoft, só tem causado problema. A direção não tem culhões pra falar, tipo, olha, a mulher é a canônica, mas nós criamos aqui o masculino também pra que vocês possam jogar caso vocês queiram, tá? Mas a canônica é a mulher, tá bom? Mano, eles não fazem isso. Eles ficam inventando firula pra justificar e só deixa a gente ainda mais confuso, porque eles não explicam. E aí a gente que produz conteúdo, a galera que cuida das comunidades, precisam ficar correndo atrás de teoria, Twitter de diretor do jogo, pra ver se encontra alguma coisa plausível, né? É real. É real isso aí. Hoje em dia, você não consegue entender Assassin só jogando, lendo livros, HQs, ouvindo audiobooks. Até isso teve, né? Não, não, cara. Você tem também que acompanhar os envolvidos no desenvolvimento do jogo, porque só no Twitter dos caras, né, a gente descobre coisas que não foram explicadas. É foda, mano. Mas, pô, em Valhalla tem acontecido muito disso. Muitas das coisas que a gente acaba explicando aqui no canal, tal, pra vocês, a gente descobre porque segue os caras que produziram o jogo. E eles falam só lá. Pô, cara, é complicado isso, tá ligado? Então, assim, eu prefiro, honestamente, eu prefiro que tenha as opções, que você possa escolher entre homem e mulher e tal, mas desde que, desde o começo, fique claro pra todo mundo quem é o canônico histórico, né, da coisa, mano. Já que eles não conseguem fazer isso aí, eu prefiro, sim, então, que seja mesmo, como tá dizendo nesse rumor, meu, como eram antigamente os jogos, né? Põe só um, seja homem ou mulher, não importa, põe só um e já era. Você não curtiu? Então, espera o próximo jogo e fim. E fim. Bom, vamos lá. Continuando aqui, né? Segundo ele, vai ser exclusivo pra nova geração de consoles. E PC também, né, obviamente. Não há indícios de versões desse jogo pra Playstation 4 ou Xbox One. Tem um lance aqui, pessoal, que eu não entendi muito bem. Ele cita que vai existir um sistema de recompensa, mas que cada região terão as suas recompensas. Você não vai ter como usar, né, as recompensas que você pegar no lugar, você não tem como usar em outros lugares. Eu poderia até falar pra vocês que isso, tipo, é besteira, que não faz sentido nenhum e tal, mas já existe, né? Traje indígena de Vinlândia tá aí pra provar. E embora a gente espere, né, que o Transmog aí mude tudo isso, que a gente consiga trocar, ou colocar o traje que a gente quer no equipamento que a gente quiser, não há garantia nenhuma até agora que o traje de Vinlândia vai poder ser usado na Inglaterra ou na Noruega, no Valhalla. Então, já existe. Eu acho super zoado. Mas, como a gente nem sabe se esse leak é real, né, não vamos sofrer aqui por antecipação, né, mano? Caras, esses são os pontos que o suposto insider da Ubi postou a respeito. Não tenham isso como verdade, tá, pessoal? Repito aqui, não ainda. É tudo rumor. E se novas informações surgirem, tenham certeza de que vamos abordar aqui de alguma forma também, tá? Importante citar que mesmo com esse suposto vazamento, o próprio autor comenta sobre os rumores de um AC no Oriente Médio. Já é sabido, né, ou melhor dizendo aí, é rumorizado que existem alguns assassins em produção. Logo, pode fazer sentido ainda aquela notícia sobre o assassins na França, o do Oriente Médio e agora esse tal indiano aí. Só o tempo que vai nos responder sobre eles, né? Eu, Galil, particularmente, embora eu ache demais mesmo esse lance de uma cena na França medieval, Guerra dos Cem Anos e tal, Caras, a gente já viu tanta coisa com essa ambientação parecida, não é verdade? Agora, com essa ideia da Índia, mano, a minha mente explode em imaginar o quanto eles poderão sugar dessa cultura, desse povo, né? A gente conhece tão pouco sobre esses países e os seus costumes. A gente sabendo como a Ubi mergulha no mundo que eles querem contar a sua história, velho, seria fabuloso entender um pouco mais sobre aquela região. O pouco que existe na franquia sobre a Índia e tal é super legal e ver isso em um mundo aberto de um jogo AAA 100% focado no que a nova geração de consoles tem a oferecer, velho, eu fico doido. Pensa num jogo aí, cara, anos à frente de Valhalla no quesito gráfico com aqueles cenários indianos maravilhosos, Taj Mahal ao fundo, elefantes passando e os malaca deitando na porrada. Fiz, sério. Entre os dois, eu prefiro a Índia. Lembrando que de tudo que foi rumorizado recentemente, uma coisa existe em comum entre eles. O fato de todos esses posts comentarem que aparentemente, repito, múltiplos ACs estão em desenvolvimento. Mas e você? O que você acha dessa notícia? Você acha válida? Acha zoado? Gostaria de explorar a Índia? Não! Comenta aqui pra que a gente possa mandar bala naquele debate gostoso que a gente sempre faz nos vídeos, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra conhecer os bastidores aqui do canal. O link tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho